Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos, rei Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos, rei Sua glória enche a minha alma Santo é o Senhor Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos, rei Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos, rei Sua glória enche a igreja Sua glória enche a igreja Sua glória enche a igreja Santo é o Senhor Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos, rei Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos, rei Sua glória enche a igreja Sua glória enche a igreja Sua glória enche a terra Santo é o Senhor Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos, rei Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos, rei Sua glória enche a igreja Sua glória enche a igreja Sua glória enche a terra Sua glória enche a igreja Sua glória enche a igreja Vivo com Cristo, Cristo comigo, perdoço meu caminhar Dizem que a vida é sofrer, que é um constante pena Que tudo é sofrimento, que o mundo só faz chorar Não existe, quem assim pensa só vive a sofrer E vive cada vez mais triste Eu vivo a vida cantando, não adianta chorar Vivo com Cristo, Cristo comigo, perdoço meu caminhar Eu também sei que a vida tem seus momentos cruéis Se há caminhos cruentos que sempre ferem os meus pés Mas sei também que é preciso confiar mais no Senhor Para ter paz nesta vida e também na outra ser vencedor Eu vivo a vida cantando, não adianta chorar Vivo com Cristo, Cristo comigo, perdoço meu caminhar Para quem vive a sofrer, para quem vive a chorar Há um caminho excelente para em paz te deixar É Jesus Cristo, é Jesus Cristo, o caminho de amor, ternura e paz E quem viver com Jesus no temor, não chorará nunca mais Eu vivo a vida cantando, não adianta chorar Vivo com Cristo, Cristo comigo, perdoço meu caminhar Eu sou a videira verdadeira E meu pai é o agricultor Como pai me amou, eu também vos amei Permanecei no meu amor Eu sou a videira verdadeira E meu pai é o agricultor Como pai me amou, eu também vos amei Permanecei no meu amor O meu mandamento O meu mandamento é este E vos amei os aos outros O meu mandamento é este E vos amei os aos outros Eu sou a videira verdadeira E meu pai é o agricultor Como pai me amou, eu também deslamei, permanecei no meu amor Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor Como pai me amou, eu também deslamei, permanecei no meu amor Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor Como pai me amou, eu também deslamei, permanecei no meu amor O meu mandamento é este, que vos amei uns aos outros O meu mandamento é este, que vos amei uns aos outros Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor Como pai me amou, eu também deslamei, permanecei no meu amor Eu sei que tenho um tempo para sofrer Mas sei que também eu vou vencer Jesus assim falou Eu venci e vós vencereis Sigo cantando, vou continuar Cristo é o meu alvo Vou no céu chegar Muitas lágrimas, eu chorei E sei que vou chorar Mas minhas lágrimas, meu Jesus vai enxugar Em breve este céu se abrirá Com milhares de anjos, meu Jesus voltará Nas ruas de ouro eu vou andar E com Cristo eternamente vou habitar Sigo cantando, vou continuar Sigo cantando, vou continuar Cristo é o meu alvo Vou no céu chegar Muitas lágrimas, eu chorei E sei que vou chorar E sei que vou chorar Mas minhas lágrimas, meu Jesus vai enxugar Irmãos queridos, devem continuar Nesta jornada que no céu nos levará As lutas vindarão E chegaremos em nossa pátria A bela Sion Sigo cantando, vou continuar Sigo cantando, vou continuar Cristo é o meu alvo Vou no céu chegar Muitas lágrimas, eu chorei E sei que vou chorar Mas minhas lágrimas, meu Jesus vai enxugar Na hora da alegria Ele é tudo pra mim Na hora da agonia Ele cuidará de mim Na hora da tristeza A alegria traz pra mim Ele é tudo pra mim Ele é tudo pra mim Jesus é tudo pra mim Ele é o lírio dos vales É a rosa de estarou É a pedra de esquina Que já se edificou É conselheiro, é Deus forte É o príncipe da paz É o príncipe da paz Ele é o poderoso Ele é o poderoso Jesus é tudo pra mim Ele 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 é o linho dos vales, é a rosa de sarô É a pedra de esquina que já se edificou É conselheiro, é Deus forte, é o príncipe da paz Ele é o poderoso, Jesus é tudo pra mim Ele é tudo pra mim Ele é tudo pra mim Ele é tudo pra mim Jesus é tudo pra mim Ele é tudo pra mim Ele é tudo pra mim Ele é tudo pra mim Jesus é tudo pra mim Eu quero contar Bem alto para todo mundo ouvir A minha satisfação Pelo que Cristo fez por mim Eu quero contar Bem alto para todo mundo ouvir A minha satisfação Pelo que Cristo fez por mim Ele me salvou Também perdoou Todos os pecados meus E me transformou Hoje crente sou Vou cantar, vou contar Falar do seu amor Cristo é, sim, Cristo é Um amigo bem leal Ele me dá segurança E me livra do mal Cristo é, sim, Cristo é Um amigo bem leal Ele me dá segurança Ele me livra do mal Eu quero contar Bem alto para todo mundo ouvir A minha satisfação A minha satisfação Pelo que Cristo fez por mim Eu quero contar Bem alto para todo mundo ouvir A minha satisfação Pelo que Cristo fez por mim Ele me salvou Também perdoou Todos os pecados meus Todos os pecados meus E me transformou Hoje crente sou Vou cantar, vou contar Falar do seu amor Cristo é, sim, Cristo é Um amigo bem leal Ele me dá segurança E me livra do mal Cristo é, sim, Cristo é Um amigo bem leal Ele me dá segurança E me livra do mal Meu coração Transborda de amor Porque meu Deus É um Deus de amor Minha alma está Repletar, refleta de paz Porque Jesus É a minha paz Eu digo aleluia Aleluia, aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Aleluia, amém Eu digo aleluia Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Aleluia, amém Meu coração Meu coração Transborda de amor Porque meu Deus É um Deus de amor Minha alma está Repleta de paz Porque Jesus Porque Jesus É a minha paz Eu digo aleluia Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Aleluia, amém Eu digo aleluia Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Aleluia, amém Arrebatado fui No dia do Senhor Ouvi uma grande voz A voz do meu Senhor E aos seus pés caí Aos pés do Salvador Aquele que por mim morreu na cruz E vi o novo céu Uma nova até a vir Uma grande voz do céu Te fez então ouvir Não haverá mais dor Tristeza nem clamor Só haverá de Deus O grande amor O impotente Deus A quem vencer dará Tudo que é seu do céu Tudo eu dará de Deus Riquezas colossais O Pai tem para dar A todo que a Ele se entrega E vi um novo céu Uma nova até a vir Uma grande voz do céu Se fez então ouvir Não haverá mais dor Tristeza nem clamor Só haverá de Deus O grande amor Vem sorrir e cantar 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 Sim, vem ver esta multidão feliz A seguir sempre nos caminhos do Senhor Sim, vem Vem comigo dizer Grande és tu, ó Deus Jeová Vem comigo dizer Grande és tu, ó Deus Jeová Vem amar sim ao teu irmão Trabalhar com devoção Pois assim serás feliz Em teu coração Sim, vem Esta multidão feliz A seguir Sempre nos caminhos do Senhor Sim, vem Sim, vem Sim, vem A obra de Deus se estende Em todo o nosso país E Jesus vai operando As maravilhas mil Os surdos vão ouvir Os mudos vão falar Os cegos irão ver E os coxos vão andar É uma grande obra que Deus vai realizar E nela Ele vai operar O Senhor me prometeu Essa obra realizar Eu estou esperando Sua palavra não vai falhar Os surdos vão ouvir Os surdos vão ouvir Os mudos vão falar Os cegos irão ver E os coxos vão andar É uma grande obra É uma grande obra que Deus vai realizar E nela Ele vai operar As enfermidades saem E as perturbações também E as almas se alegrando E os cegos irão ver E os cegos irão ver E os coxos vão andar E os coxos vão andar É uma grande obra que Deus vai realizar E nela Ele vai operar Vamos, irmãos, trabalhar Nessa campanha nos esforçar Anunciando o Evangelho Anunciando o Evangelho E Jesus vai libertar Os surdos vão ouvir Os mudos vão falar Os cegos irão ver E os coxos vão andar É uma grande obra que Deus vai realizar E nela Ele vai operar 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 E agradecer Aqui